A garota que eu estava ficando, me viu com outra no carnaval, ficou com ciúmes e me bloqueou no Whatsapp. Mas eu gosto de estar com ela. O que eu faço agora? Acontece, faz parte. Esse é o típico caso da mina que pega um cara pegando outra mina. Fiquei confuso agora. Ah, velho, faz parte de ser solteira, né, mano? Às vezes você está trabalhando ali e quem não era para ver se trabalhando, te pegou ali. Eu digo que esse é o momento de gerenciamento de risco, né? É, gerenciamento de crise. Tem gente que ganha para isso. Tem aquela série Scandal, a mina só faz isso, velho. Acho que o principal momento agora que você tem que fazer é entender o que você quer com essa mina, tá ligado? Porque isso vai definir todo o curso de ação que você vai tomar agora. Simplesmente for uma mina que você queira dar uns pega, mas você está lidando com outras minas também fazendo a mesma coisa? Que bom. É, só que parece que não é o caso do moleque. Parece que o moleque gosta, mas se você... Acontecer uma situação com você dessa e você não curte a mina? Ah, cara, para que você vai ficar se dando estresse? Para falar, meu, estou apegando mesmo, valeu, beijo. Toda coisa, né? Tipo, você está ficando com a mina, mas você não tem nenhuma responsabilidade com a mina. Pelo amor de Deus, né? A galera... Mesmo jeito que você podia ter pegou ela, pegando outro cara e... Gente, segue o jogo, tá ligado? Mas beleza, vai, ele curte a mina. Então já dá para o outro passo. Antes da gente chegar no outro passo, precisa falar de novo isso, velho. Sofre à toa, velho. Beleza, a mina te bloqueou, foi da extremista, tem gente que não reage bem. Tecnicamente você não fez nada de errado, velho. Você está no seu direito, vocês não namoram, vocês não têm algum compromisso sério. Você pode ficar com outras garotas e é muito provável que ela também esteja pegando outros caras sem você saber. E às vezes é só um momento de raiva. Tipo, no calor do momento, ela ficou puta da vida. Mas com o tempo, ela vai refletir e falar assim, pô, não é a atitude mais certa. E ela vai voltar a falar com você. Agora, vamos lá. Supondo que ela não voltou a falar com você, continuou te bloqueando no WhatsApp, eu tentaria achar um meio de falar com ela, você pode tentar ligar para ela. Sabia que o celular faz isso também, né? Não é só mensagem. Tipo, te bloqueando no WhatsApp, mas tem... Você pode ligar, mandar SMS, mandar um torpedo, não sei o que os jovens mandam. Tá viva! E aí você tem que ter uma conversa franca nela, exatamente nesse sentido de... Olha, putz, eu estava solteiro, eu estava no carnaval, aconteceu de eu ficar com outra garota, não queria que você visse, não queria te magoar. Não é o melhor dos mundos, mas tá aí a coisa, né? Acontece, você tem que abraçar a situação para você, ter uma ideia sincera, tentar conversar. E, cara, e sendo muito, muito franco, se a menina curte você, se ela te entende, ela vai entender que é coisa de carnaval, cara, cara, ideia, se for falar, todas as meninas que eu peguei no carnaval, eu tô fudido. Mano, a bagulha é louca, tá ligado? Não tenta mentir, porque é a pior das coisas, se falar, inventar... Não, não era eu, era um irmão gêmeo, só vai fazer, tipo, postear tudo que já tá ruim, entendeu? Passei o carnaval na casa do meu tio Fúvio, não era eu não, você tá louca? Fala a real, joga a real, aconteceu, não é a melhor das situações, mas... Ei, fala o que... Vamos dar um passo à frente? Pô, você tá tão incomodada, eu tô sentindo tanta falta, e aí? Já passou o carnaval, já pode namorar, né? Aproveita que passou o carnaval e dá falta bastante pro dia dos namorados. E aí, cara, você vê que a mina tá sendo muito pau no cu com você? Ah, filho, manda se fuder, porque não merece, cara. A gente, às vezes, fica correndo atrás de mina, que é um cu, a gente quer um porre. Vai ficar jogando a sua cara o tempo todo, fala, garoto, ó, tô bem com a minha consciência, tô dormindo bem à noite, ou você aceita, ou vai rodar, tem muita buceita por aí, velho. Nossa, foi pesado essa. Ah, mas eu tô mentindo, velho? Eu acho que é isso mesmo, você não tem que ter responsabilidade por lá, porque você não... um relacionamento que não existe. E é isso, né? Boa sorte. Graças a Deus, esse carnaval não fui pego por ninguém, pegando ninguém. Que denso, velho. Foi... Mano, foi... Foi... Liso. Liso? Nossa... Já diria o poeta brasileiro, a... Os moleque é liso. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu.